O processo de votação aconteceu das nove da manhã às sete horas da noite na sede da subsessão de Picos. Duas chapas disputaram a direção da OAB. A chapa 1, de situação, encabeçada por Kleber Curica, e a 2, do oposicionista Daniel Formiga. Olha, nesses últimos três anos de mandato, nós resolvemos fortalecer os laços de integração entre a advocacia de Picos. Nós promovemos muitos cursos de capacitação, muitos eventos, e isso contribuiu para a valorização da advocacia. Outro aspecto muito importante, que a gente também valorizou demais, foi a luta intransigente pelas prerrogativas da advocacia. O advogado tem que ser respeitado, seja nas repartições públicas, na justiça, onde chegar. Uma das maiores bandeiras da ordem é a valorização das prerrogativas, e isso a gente fez muito durante esses três anos, e eu espero que os próximos presidentes, a próxima diretoria também, tenha como bandeira a valorização e a luta pelas prerrogativas. Outro aspecto muito importante dessa gestão foi o aumento da estrutura para os advogados. Nós inauguramos oito salas de advogados em Picos, em toda a região. A perspectiva é que nos próximos mandatos também, essa estrutura aumente, com o término da conclusão das obras do clube, dos advogados. 545 advogados de 33 municípios da região estavam aptos a votar. Com 306 votos, os advogados Kleber Curica e Davi Benevides foram eleitos presidente e vice-presidente para comandar a OAB de Picos pelos próximos três anos. Nós vamos gerir com nossas propostas de campanha, fazer uma OAB participativa, proativa e com propostas execuíveis. Nosso compromisso feito lá na campanha, ele vai ser posto a partir de janeiro na OAB, na subseção de Picos. E na seccional também, certo? Agradeço demais o apoio, mas nós temos que pensar em um grupo só. Não um grupo A, nem um grupo B, mas um grupo que é a nossa instituição OAB. A chapa 2 do advogado Daniel Formiga, que teve como vice Edna Maria, conquistou apenas 116 votos. Diferente de eleições anteriores, o processo de renovação da diretoria da OAB Picoense foi bastante tranquilo. Eu deixo uma mensagem de muita força, muita determinação. A OAB é da classe, a OAB não é de um grupo de advogados. Eu, como candidato que não logrou êxito, vou fazer minha parte em cobrar, em fiscalizar, da maneira que eu também deveria ser fiscalizado se tivesse logrado o êxito. Que ele tenha força, determinação, união nesse momento. Nós estamos lutando todos pela classe e não por um grupo. Além da direção local, a eleição escolheu os nove gestores da entidade a nível estadual. O advogado Celso Barros Neto foi eleito presidente da OAB Piauí. A posse dos eleitos deve ocorrer no mês de janeiro de 2019.